Ministério da Cidadania e CENIBRA apresentam Audiobook Jovem que Lê o Mundo Marli Andrade Somente consegue enxergar as oportunidades que o mundo oferece aquele que enxerga e valoriza a vida que acontece em seu entorno. Dedico esse livro a todos que estão crescendo enquanto admiram as árvores do quintal de casa, as montanhas diante dos olhos e imaginando a imensidão de possibilidades que ainda há no universo para serem descobertas. Sumário Capítulo 1 A influência da cultura local no contexto social e na formação da personalidade. Capítulo 2 Resgate e valorização da cultura local. Capítulo 3 O sonho, a leitura e o projeto de vida. Capítulo 4 É justamente a linha tênue entre saber que o mundo gira sem nós e, ao mesmo tempo, saber que podemos modificar o que está em torno do nosso mundo que nos faz equilibrar entre o tempo de esperar e o tempo de agir. O mundo é da forma que conseguimos vê-lo, ou imaginá-lo, ou criá-lo. Livro baseado nas competências socioemocionais da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Conhecimento, autoconhecimento e autocontrole, pensamento científico crítico e criativo, autonomia, cultura digital, argumentação, comunicação, empatia e cooperação, repertório cultural, autogestão e projeto de vida. Você sabia que a frase, eu não gosto de ler, dita pela maioria dos jovens, é um padrão cultural que pode ser alterado? Você sabia também que aquela frase não é verdadeira? Há diversas formas de leitura. Se você ainda não tem o hábito de ler livros, não quer dizer que você não seja um leitor. Não lemos apenas por meio de livros. Livro é o registro do conhecimento. Porém, estamos lendo quando ficamos atentos ao mundo de opções que existe diante de nós. Ouvindo músicas, assistindo desenhos, séries, filmes, prestigiando teatros, analisando comportamentos, admirando artes plásticas, arquitetura, escultura, artesanato, artes gráficas, artes visuais, digitais, fotográficas, dança, literatura e muitas outras. Ou seja, estamos fazendo leitura quando estamos consumindo e produzindo cultura. O que este livro propõe é justamente o debate sobre este tema. Ler o mundo. Um recurso simples, fácil, fluido e muito rico de informações, com o objetivo de ajudar as pessoas a se conhecerem um pouco mais, fazendo leituras de si mesmas e leitura da cultura onde vivem. É cultural também dizer que a vida é uma escola. E se for, a nossa primeira lição de casa é Aprecie a sua própria vida. Capítulo 1 A influência da cultura local no contexto social e na formação da personalidade A nossa personalidade é formada por crenças e opiniões que moldam a nossa vida. Nós somos a multiplicidade das energias de quem convive conosco. Faça uma leitura do seu entorno. Como as pessoas enxergam a vida? Como elas respondem aos acontecimentos? Observe na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, no seu estado, no seu país, no seu continente, no planeta. Observando o seu entorno, perceberá que tem muitas pessoas maravilhosamente boas e outras capazes de fazerem coisas absurdas que magoam as outras pessoas. No infográfico apresentado, há um círculo no centro onde diz eu sendo o indivíduo. Na sequência, nós representando a nossa família. E, por último, numa visão mais macro, todos nós representando a sociedade. Sempre, portanto, que se sentir assustado com o que ver, volte para o seu centro. Você é um indivíduo que está no centro do processo. A sociedade é composta por várias comunidades. A palavra comunidade começa com a palavra comum. No seu centro, identifica a palavra une e finaliza com unidade. Embora a comunidade seja uma unidade comum a todos daquele espaço, o que nos une é o fato de sermos da mesma espécie, sermos semelhantes, mas não necessariamente iguais. Conheça a si mesmo e entenda quem convive com você e todas as dificuldades serão amenizadas. Os introvertidos falam menos e não necessariamente são tristes ou menos importantes. Concentram energias mais no interior. Os extrovertidos gostam de falar mais, serem mais populares e concentram energias mais no exterior. Somos diferentes e demonstramos de formas diferentes. Nem pior, nem melhor. Apenas diferente. E como ter personalidade na sociedade? Ousando pensar por si mesmo. Em tempo de intolerância, tenha paciência. Se estiverem falando mal do outro, não esteja junto. Se gritarem contigo, olhe olho no olho. Se não há diálogo, seja o primeiro a falar. Se não está satisfeito com algo, fale. A sociedade precisa de uma revolução. Uma revolução silenciosa. Onde precisamos começar a agir por um mundo melhor. Começando por nós mesmos. Quando eu mudo, o mundo muda. Como? Trocando ideias, unindo forças, respeitando os diferentes, sendo parceiro, sendo luz, empoderando, aceitando o outro, distribuindo afeto. Talvez o mais difícil seja aceitando o outro. Permitir que ele seja da forma que ele é. Que direito temos de julgar os outros se nós também somos tão falhos? Respeite o outro. Todos nós temos tempos diferentes. Para alguns, por exemplo, a raiva passa após a noite de sono. Outros precisam de anos para ela passar. E tem muitos que a raiva nunca passa. Vivem brigando com a vida. E, gente com raiva, que na nossa cultura é chamada de gente enfesada, é muito difícil mesmo de lidar. Enfesada significa cheia de fezes. Pesquise a relação do intestino com o cérebro. Alguns especialistas chamam o intestino de segundo cérebro. Portanto, faça seu cocô diário e terá mais paciência. É verdade esse bilhete. Se conviver com pessoas que diminuem as outras nos apequena, por outro lado, conviver com pessoas inteligentes nos oportuniza evoluir. Ao ter contato com pessoas generosas, demonstre admiração por elas. Quando não demonstramos admiração aos bons, eles desistem e ficamos rodeados apenas de medíocres. Imagine todos nós, juntos, pensando em soluções, em ajudar uns aos outros. Em pouco tempo, nossa sociedade se tornará melhor. Com certeza. Para nos conhecermos mais, é preciso fazer pausas. Saia do ritmo acelerado do mundo e seja corajoso. Perdoe. O perdão libera espaço para o amor. Fale. Falar é mais eficiente do que resmungar. Tem dúvidas? Pergunte. A vida vai melhorando proporcionalmente à coragem que vamos adquirindo. Conviver em sociedade é amar o próximo. E amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Pense sobre isso. E por que amor? Porque o trabalho sem amor nos torna escravos do dinheiro. A sensibilidade sem amor nos torna tolos. A beleza sem amor nos torna ridículos. A pobreza sem amor nos torna orgulhosos. A fé sem amor nos torna fanáticos. A vida sem amor nos torna vazios. A doçura sem amor nos torna subservientes. O êxito sem amor nos torna arrogantes. A riqueza sem amor nos torna avarentos. A inteligência sem amor nos torna perversos. Diminuir a competição também é uma forma de amar. Quando eu venço, o outro perde. Ambos continuamos onde estamos. Quando o outro vence e eu perco, ambos continuamos onde estamos. Quando eu e o outro perdemos, ambos continuamos onde estamos. Quando eu ganho e o outro ganha, e conversamos sobre isso, ambos evoluímos. A nossa cultura nos faz competidores, porém, precisamos fazer a leitura de que somos todos meio aparentados. nossos pais tiveram pais que tiveram pais que tiveram pais e esta é a essência que nos une. Basta fazer a leitura do implexo de nossos antepassados. Para que você exista, foi preciso dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis tataravós, trinta e dois tetravós, sessenta e quatro pentavós, cento e vinte e oito hexavós, duzentos e cinquenta e seis heptavós, quinhentos e doze octavós, cento e vinte e quatro enavós, dois mil e quarenta e oito decaavós, e continua. Nossas raízes, portanto, se entrelaçam. Devemos respeitá-las, mas, ao mesmo tempo, devemos compreender que somos raízes do hoje para o amanhã. Precisamos aprender a respeitar a nossa família e nossos antepassados e, ao mesmo tempo, analisar o que podemos contribuir para melhorar hábitos que se tornaram culturais e não são mais características aceitáveis da contemporaneidade. Um bom exemplo é que muitos cresceram ouvindo e repetindo a frase em briga de marido e mulher não se mete a colher e hoje, sabiamente, reformularam na para em briga entre dois seres humanos se deve, sim, chamar ajuda. Isto é autoconhecimento. Autoconhecimento também é conhecer o contexto em que se vive, é conhecer-se respeitando as origens mas formando a personalidade própria. É olhar para cada pessoa à sua volta pensando preciso ser grato a esse ser humano. Se eu faço parte desta família é porque preciso aprender algo com ela. O que eles estão me ensinando? Mas você pode pensar eles não me entendem. Então, quando pensar assim, continue refletindo. bom, se estou triste porque eles não me entendem, estou lhes dando o direito de também ficarem tristes comigo porque eu não estou entendendo o motivo deles não me entenderem. Então, ficamos empatados. Não espere que as pessoas te entendam. Muitas vezes, nem nós somos capazes de entendermos a nós mesmos. vivemos automaticamente em um processo inconsciente. A psicanálise nos traz uma imagem do id, ego e superego para nos mostrar como agimos inconscientemente. O id é impulsivo, nos faz tomarmos decisões sem pensar. Quando fazemos algo e nos arrependemos, fomos influenciados pelo id. Já o superego pensa demais. tenta nos reprimir o tempo todo. Quando ficamos nos cobrando porque faltou coragem, já é a influência do superego. O ego tenta equilibrar entre a coragem do id e o medo do superego. Podemos passar por um período de dúvida porque é o ego tentando analisar os riscos para nos ajudar a decidir com segurança. A nossa mente é confusa. Por isso, você pode sim ter dúvidas, tremer de medo às vezes, falhar várias vezes, começar tudo de novo quando errar, se perdoar quando fizer algo e se arrepender. Todos nós somos assim, imperfeitos, cheios de dúvidas, errantes. Ter autoconhecimento também é ter a capacidade de se superar e começar de novo e também abandonar hábitos e grupos que não contribuem para o nosso crescimento e desenvolvimento integral. Como eu lido com as situações e pessoas que chegam até mim, definirá quem eu sou. Aristóteles, no ano 300 a.C., já nos alertava sobre a necessidade de fazermos a leitura de mundo além dos livros, atentando aos sentimentos e comportamentos. Ele disse educar a mente sem educar o coração não é educação. Assim, conseguindo entender a própria personalidade, conseguindo amar o próximo, sobretudo aquele com quem você convive e é diferente, conseguindo respeitá-lo sem fazer o mesmo que ele faz contigo e te causa irritação ou tristeza, é sinal de que está alcançando a maturidade psicológica. Capítulo 2 Resgate e valorização da cultura local A correria da vida, a multiplicidade de informações, a apresentação de outras culturas, inclusive pela velocidade da tecnologia, nos impede de enxergar as belezas do nosso entorno. Somos livres, mas ao mesmo tempo presos nas redes sociais, televisão, grupos. precisamos filtrar pensamentos, fazer uma leitura positiva de nossa cidade, da nossa região e também mostrá-la ao mundo. Recordar o que nos deixava felizes na infância, do que brincavamos e o que admirávamos, nos faz voltarmos para o agora, para o presente, porque são as memórias do coração. Faça uma lista de tudo que tem em sua cidade e que você gosta, respeita e admira. Uma lista de lugares, comidas, árvores, animais, cursos que existem, como aulas de música, violão, bandas, esportes, pessoas, pontos históricos, histórias, comunidades rurais, memórias da infância, brincadeiras e amigos que te proporcionavam sorrisos. Lembre, observe, tire fotos, compartilhe com os amigos, sinta orgulho de sua origem e de sua história. A energia que vibra dentro de você influencia o olhar para o que existe fora. Se odiarmos a cidade onde estamos, odiaremos todos os lugares em que morarmos. Ensine sua mente enxergar os detalhes, por mínimos que sejam, do lugar onde você mora. E ela aprenderá encontrar os melhores lugares para te ofertar crescimento e alegria. Tornou-se cultural olhar o errado, o feio, o que é ruim. Acabamos com isso tendo dificuldade de elogiar, de curtir, e de sentir gratidão pelos detalhes que estão diante de nossos olhos. Você se lembra do jogo dos sete erros? Treinamos nossa mente para se concentrar no objetivo de encontrar erros, apenas erros. Como nossa mente aprende por concentração e repetição, aprendemos mais a criticar do que elogiar. Podemos mudar este padrão, treinando a nossa mente para enxergar os acertos e, assim, abrir novos caminhos para que nossa mente seja nossa aliada e não sabotadora de nossos planos. Escolha em sua cidade algum lugar, algum projeto, alguma empresa, alguma ideia realizada, alguma pessoa e comece listando tudo de bom que você consegue observar, tudo de acerto. E, então, perceberá que, mesmo tendo problemas e erros, os positivos serão sempre mais importantes e em maior quantidade. Brinque do jogo dos sete acertos e seu cérebro se tornará aliado na busca das melhores opções para realizar seus sonhos. precisamos filtrar pensamentos porque nossa mente mente, nosso inconsciente, aquele id, ego e superego são capazes de confundir e sabotar nossa vida. Nos faz concentrar nos pontos negativos, nos impedindo de enxergar os pontos positivos. Precisamos, também, nos relacionarmos com pessoas positivas, pessoas que são capazes de observar e conversar sobre as belezas da vida. Um cérebro ruim em um ambiente positivo se transforma em um cérebro bom. Assim como um cérebro bom em ambientes negativos se transforma em um cérebro ruim. Muitas pessoas negativas dizem pensar positivo é uma bobagem, coisas ruins continuam acontecendo, inclusive com quem só pensa positivo. Aí está o segredo. não basta pensar, é preciso também sentir e agir positivamente. Muitas vezes não alcançamos nossos sonhos ou não nos sentimos felizes porque estamos nos dedicando a lugares e as pessoas destrutivas. Se pessoas destrutivas fazem parte de nossas vidas e não podemos nos afastar, ao menos podemos respeitá-las mas jamais entrarmos na energia delas. Ter uma mente positiva implica nas mais difíceis atitudes porque traz para nós mesmos a decisão de uma vida melhor. Mas quando entendemos que o poder vem de dentro de cada um de nós não há limites para alcançar alegrias dia a dia. Não basta pensar positivo apenas. É preciso pensar, sentir e agir positivamente. Se você está com seu foco direcionado para pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos, vamos fazer juntos uma análise se você está com seu foco direcionado para pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos ou se está vivendo sem foco. para a sua meta você pensa em ter ou ser e atitude focada no orgulho ou na humildade e sua atenção nos outros ou em si mesmo e a motivação no dinheiro apenas ou no aprendizado. Sua busca é por status ou por conquistas? A sua dedicação é por vícios ou virtudes? o seu comportamento é acumulador ou é solidário? O seu tempo você vive mais no passado ou projetando o futuro ou vive no presente? O seu sentimento é sensação de vazio ou sensação de plenitude? E o seu relacionamento é possessivo ou é aberto ao diálogo? se você respondeu sempre nas primeiras opções que dei pode ser que esteja vivendo sem foco se você respondeu sempre na última opção que dei certamente você está evoluindo quando estamos sem foco nossas energias estão para todo lado quando estamos com foco nossa energia sabe para onde quer ir mas vivendo no hoje o que precisa ser vivido você precisa estar atento e saber se utiliza as suas energias para o foco ou se está desperdiçando energia para todos os lados atente-se porque podemos perder o foco a cada seis segundos aproximadamente viciamos no mundo exterior o que está acontecendo ao nosso redor passa a ser o nosso foco por isso nosso cérebro trabalha para dar para a sociedade múltiplas respostas ao invés de focar a criação e a realização dos nossos próprios sonhos alguns pensamentos que desviam o nosso foco aqui nesse fim de mundo nunca serei ninguém detesto esse lugar por mim sumiria daqui ninguém me entende aqui nesse lugar quando eu for embora nunca mais volto nesse lugar essa cidade não tem nada de bom todo mundo aqui é horrível só que tudo em que você foca cresce a maneira com que observamos o mundo ao nosso redor é o que retorna para nós a consciência cria e o universo realiza a maioria a maioria das pessoas não realiza seus sonhos porque elas não acreditam que são capazes principalmente porque não valorizam os lugares em que moram muitos pensam que de onde estão não poderão crescer desconsideram que o primeiro passo para crescer é não diminuir o lugar em que vive é preciso organizar o foco o primeiro passo é faça uma lista de tudo que você possa sentir gratidão na sua vida e no lugar em que vive segundo passo visualize um plano de curto médio e longo prazo para sua vida terceiro passo estabeleça metas quarto passo busque o equilíbrio interrompendo ciclos de estresse de raiva de medo quinto passo saiba usar o sim e o não sexto passo sinta-se bem sétimo passo seja resolutivo não deixe nada para depois olhe para dentro de si e observe o que sente fomos criados para não demonstrarmos o que sentimos e é justamente isso que está nos adoecendo tanto é preciso conhecer sobre o funcionamento da mente para aprender focar no planejamento para uma vida cada vez melhor elementos para aprender a focar sensorial visão audição olfato paladar e tato aristóteles nos disse nada entra em nossa mente sem passar pelos sentidos outro elemento emocional alegria tristeza raiva medo nojo são relacionados aos vínculos afetivos família amigos amores escola trabalho sociedade e o outro elemento para aprendermos a focar é o elemento motor a relação do movimento do corpo e as emoções com a aprendizagem o que chamamos de psicomotricidade nosso corpo é um templo sagrado e precisa de cuidados para que possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra então vamos fazer uma leitura se estamos dando atenção aos elementos primordiais para conseguirmos focar e consequentemente aprender como você reage aos sentidos quando você vê uma arte ouve uma música sente um cheiro come algo abraça ou recebe um abraço essas sensações ativam substâncias que passam pelo seu sangue encaixam nas células responsáveis pela transmissão de informações para que então ocorra a aprendizagem perceba que uma frase ou uma situação inesperada pode gerar uma emoção que formará um pensamento que o cérebro informará o corpo e automaticamente vem a reação o melhor caminho é encontrar um lugar dentro de si mesmo que seja capaz de lhe trazer uma memória de alegria e focar dar muita atenção para ela assim a memória de alegria expulsará os pensamentos e sentimentos indesejados que aparecem para nos perturbar e tirar o nosso equilíbrio emocional jamais negue a sua essência honre o seu momento ele é único e traz muitos ensinamentos não resista às emoções básicas são elas que nos protegem sinta sim nojo raiva medo tristeza mas lembre-se de que a alegria pela vida é que equilibra as doses sinta gratidão pela capacidade de ter sensibilidade um coração gelado congela a vida de qualquer um e para alcançar os benefícios motores que vão nos ajudar a entender as emoções e explorar os sentidos pratique esportes faça uma leitura minuciosa de onde se oferta a prática de esportes na sua cidade e procure hoje mesmo praticar algum esporte futebol vôlei artes marciais dança ciclismo atividades com cavalos outros os esportes ajudam a melhorar a respiração compreender a ciência da respiração nos faz menos vulneráveis em relação às próprias emoções prestar atenção no nosso corpo sentir as emoções sem tentar lutar contra elas não rejeitando-as mas ao mesmo tempo deixando-as passar sem apegar-se a elas determina o nosso equilíbrio emocional resistir chorar demais sem entender ou se culpar por alguma emoção nos leva ao desespero em geral usamos apenas 30% da capacidade de nossos pulmões e se nossa mente está ligada à respiração respirar com consciência nos coloca no presente e isso é maravilhoso porque nossa mente é preguiçosa ela fica repetindo pensamentos do passado gerando angústias ou focada no futuro gerando ansiedade parar tudo e sentir a respiração é sinônimo de gratidão à vida e ter gratidão pela vida é um passo enorme para a realização dos sonhos os esportes estimulam neurotransmissores alguns hábitos geram neurotransmissores que causam efeito na vida por exemplo praticar exercícios físicos comemorar ser grato produz dopamina que reduz a ansiedade melhora o ânimo a energia e a motivação rir sentir otimismo viver o lado bom das coisas produz serotonina que reduz maus hábitos e aumenta a capacidade de decisão tomar sol produz melatonina que melhora a qualidade do sono massagens e exercícios físicos diários produzem norodrenalina que reduz o estresse melhora o foco e a capacidade de pensar abraços verdadeiros troca de afetos produz oxitocina que proporciona bons sentimentos amor conexão e confiança respiração meditação e foco produz gaba que reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento e o contato com a natureza produz endorfina que reduz a dor e a depressão aumenta a sensação de felicidade reforçando para a mente gravar ter uma vida plena e positiva não implica apenas em pensar positivo é preciso sentir e agir positivamente também enfim viver positivamente observe que todos aqueles que gostam de esportes de cantar de tocar um instrumento de dançar que gostam de teatro de recitar poesias apresentar resumos de livros ajudar na comunidade através de grupos de jovens das igrejas ou de instituições sempre são mais risonhos cheios de atitude e de histórias para contar eles estão sempre se movimentando viajando inspirando outras pessoas viver positivamente tem como primeiro passo acreditar ter fé em si mesmo para alcançar a felicidade a vida é um quebra-cabeças com peças embaralhadas para cada um montar viver é uma experiência individual em uma cultura coletiva aqui é onde está o x da questão como eu me posiciono na minha comunidade qual é a leitura que eu faço do meu compromisso com a comunidade que vivo em relação à questão espiritual onde está o ponto Deus em meu cérebro vou à igreja sempre não vou à igreja vou à igreja mas não ajudo ninguém não vou à igreja mas ajudo as pessoas estou buscando Deus em meus comportamentos e com relação à ciência o que tenho estudado para ajudar a minha cidade melhorar eu estudo por obrigação eu vou à escola por prazer e estudo para fazer a diferença em minha cidade e região e com relação ao social o que faço para melhorar a vida do coletivo arrumo meu quarto varro a calçada de casa cuido do jardim na escola eu contribuo com algo quando eu penso sobre essas questões quando eu mudo o mundo muda quando eu me posiciono positivamente e ativamente estou construindo uma sociedade melhor a cada dia o que eu sinto informa o meu cérebro que informa o meu corpo o que eu sinto é o meu sentimento o meu cérebro é o meu pensamento e o meu corpo é responsável pela ação passamos a maior parte do nosso tempo reagindo ou seja uma emoção desperta um pensamento que induz uma ação precisamos conduzir melhor o nosso cérebro quando eu sinto raiva o dia todo ou medo o dia todo ou tristeza o dia todo estou colocando o meu cérebro no automático e portanto passo o dia todo nervoso chateado triste reagindo a estes estímulos como romper os ciclos de negatividade automática interrompendo as conexões e criando novos caminhos para a mente ocupar-se é preciso configurar o seu cérebro recursos e tecnologias estão dentro de você basta acessá-los o cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso que capta tudo pelos sentidos ou seja ele recebe as funções executivas fazem a gestão dos processos cognitivos incluindo memórias de trabalho raciocínio flexibilidade de tarefas e resolução de problemas as funções executivas distribuem já as memórias armazenam elas arquivam informações importantes para o uso futuro as sinapses conectam é uma região localizada entre os neurônios transmitindo o impulso nervoso de um neurônio para o outro ativando as emoções que despertam uma reação a um estímulo que produz experiências subjetivas associadas ao temperamento personalidade e motivação induzindo o inconsciente a um conjunto de processos mentais que se desenvolvem sem intenção da consciência este é um processo de neuroplasticidade que reorganiza o sistema nervoso é a capacidade do sistema nervoso de moldar-se adaptar-se ao longo do desenvolvimento e diante de todas as nossas novas experiências a neuroplasticidade é a capacidade de reorganizar os nossos neurônios a neuroplasticidade pode influenciar novas formas de receber e distribuir informações criando novas memórias de armazenamento para despertar emoções e conexões para o inconsciente ou seja podemos construir situações e vidas tão positivas quanto desejarmos enfim podemos configurar o nosso cérebro para construir conexões positivas todos os dias por meio das quatro dimensões da natureza emocional espiritual física e intelectual a emocional com os sentidos e as emoções o espiritual com as orações respeitando os outros com práticas de solidariedade e de amor a física com uma alimentação saudável com contato com a natureza bebendo água dormindo bem praticando atividade física e a intelectual com estudos leituras e ajudando a sociedade melhorar quando eu cuido de mim estou também cuidando da comunidade em que vivo assim contribuo para que no fluxo da vida a cultura local seja respeitada e valorizada quando eu estou fora do fluxo da vida eu penso ninguém entende que eu não gosto de morar nesse lugar horroroso quando eu estou evoluindo eu penso vou arrumar uma forma de ajudar esse lugar a ficar melhor ou ainda quando penso todo mundo com que convivo tem as coisas só eu que não tenho nada mas eu evoluindo penso sinto gratidão pelo que eu tenho e eu estou sempre procurando uma forma de melhorar fora do fluxo penso parece que as pessoas não gostam de mim quando estou evoluindo penso pode até ser importante que as pessoas gostem de mim mas primeiro eu quero ser feliz comigo mesmo fora do fluxo penso eu só faço tudo errado evoluindo eu tenho consciência de que errar é humano eles poderão até passar mas nunca permanecerá na minha vida fora do fluxo penso minha vida não tem graça evoluindo penso qual atitude posso tomar para minha vida ter mais graça assim como na minha vida é uma complicação evoluindo penso sinto gratidão por viver qualquer problema é temporário ainda fora do fluxo eu não vejo solução em nada mas evoluindo vou tentando tentando até encontrar uma solução somos convidados a sermos luz todos os dias se você já descobriu seus talentos significa que encontrou sua luz e isso não significa apenas que ganhou algo só para você significa que você tem algo a oferecer a sociedade melhor que sonhamos tanto precisa do talento de cada um de nós mas se você ainda não encontrou sua luz certamente está no caminho certo lendo este livro que te ajudará a fazer essa leitura mais profunda de si mesmo capítulo 3 o sonho a leitura e o projeto de vida o que você quer ser quando crescer qual o seu sonho estas são as perguntas que mais ouvimos quando somos crianças crescemos e então no lugar dessas perguntas surge a afirmação você tem que estudar e arrumar o emprego para ganhar dinheiro assim vamos deixando nossos sonhos pelo caminho e nos resta a dúvida ser feliz e fazer o bem ou se dar bem Sigmund Freud psicanalista disse só posso trabalhar quando motivado por grandes esperanças de coisas que ocupam uma posição importante no meu espírito esperanças são sonhos é preciso sonhar e é preciso dar um passo todos os dias em direção aos sonhos mas como ter sonhos em uma sociedade tão pessimista reclamona que nos cobra o tempo todo é mesmo muito difícil viver nesse mundo em que não basta ser inteligente é preciso ser bonito e bem arrumado é mesmo muito difícil viver neste mundo em que não basta ser inteligente é preciso ser bonito e bem arrumado também porém o que é ser bonito o que é ser bem arrumado ser bonito e bem arrumado é ser elegante e elegância não se veste ou somos elegantes ou não somos quer seja numa camiseta ou bermuda cheia de furinhos quer seja numa roupa de marca famosa sistema televisão sociedade ensina copiar modelos para a felicidade modelo de roupa modelo de sapato de música de jeito de falar de se comportar tudo que está na moda dizem que temos que seguir e copiar são padrões que querem nos impor modelos que nos distanciam de nossos sonhos de nossas próprias essências e a forma que o nosso eu verdadeiro encontra para nos alertar que estes padrões não fazem a tão sonhada felicidade é nos adoecendo a leitura que precisamos fazer é se estamos adoecendo muito é sinal que precisamos tentar voltar para o nosso centro porque sim se a nossa própria mente já cria monstros e inventa histórias horrorosas sobre nós mesmos imagina se dermos ouvidos às vozes de todas as outras pessoas que nos julgam e nos condenam sem conhecerem as nossas histórias volte sempre para o seu centro se estivermos bem conseguiremos ajudar os outros estarem bem também em geral se alguém não está bem influencia que o outro também não fique bem quando nossa autoestima está baixa não conseguimos enxergar nem a nossa própria luz o segredo é sempre andar com pessoas que tem elegância ao viver generosidade amor ao próximo andar com pessoas inteligentes e que contribuem para a sociedade melhorar quer seja plantando uma árvore por exemplo assim estará aprendendo crescendo e evoluindo sempre você já experimentou viver seguindo aquela frase vá procurar sua turma é lindo é maravilhoso estar somente com quem também deseja estar conosco não deixe de ser você para agradar o outro confie na intuição quem vê cara vê coração sim ao menos para quem é bem concentrado em fazer leitura de comportamentos se você não sentiu total segurança e leveza em algum lugar ou diante de alguma pessoa não fique perto estas energias atrapalham a realização dos seus sonhos aprenda a vestir-se de coragem primeiro por necessidade depois acontecerá de forma natural pois de resto são só panos coloridos cobrindo nosso corpo coragem é viver com coração coração é formado com as primeiras letras de coragem e com as últimas letras ação que é atitude viver com o coração é um ato de coragem lembrando sempre que é possível ser forte e podemos às vezes nos sentirmos fracos nós podemos sim oscilar não precisamos portanto criar briga com a nossa própria mente está diante de um problema há três opções 1 retire-se da situação problema 2 resolva a situação problema 3 aceite que a referida situação você não pode retirar-se nem resolver portanto não resista mude seus pensamentos está diante da situação problema vem mesmo sempre à mente por que isso está acontecendo comigo por que isso está acontecendo comigo por que isso está acontecendo comigo mude para o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo repita várias vezes o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo siga mais o seu coração do que o seu cabeção pare respire não é só sua vida que parece um caos todo mundo tem estes momentos também só que muitos não contam para ninguém às vezes não conseguir o que quer é uma sorte tremenda espere esperar não é fugir esperar em muitos casos é compreender que o fluxo da vida tem tempos próprios quando o vento está forte os pássaros param e esperam a ventania cessar quando as águas estão revoltas os peixes não nadam contra a correnteza aprenda com a natureza que vez por outra esperar é uma atitude e pode ser a mais correta para o momento observe as fases da natureza paciência é o segredo existe a primavera depois o verão depois o outono depois o inverno a nossa relação com a natureza é muito clara a nossa mente espiritual pensa está relacionada ao ar o nosso sistema emocional sente está relacionado ao fogo a vitalidade do sistema nervoso vibra está relacionada à água a nossa consciência faz está relacionada à terra estamos intimamente ligados à natureza e o seu tempo de paciência entre o sonho e o projeto de vida é preciso fazer a leitura de mundo o sonho é ter fé é planejar a leitura de mundo é estudar o projeto de vida é agir para realizar defina as suas intenções faça o seu planejamento e trace estratégias o seu projeto de vida precisa ter desejos de curto médio e longo prazo e o seu projeto de vida não é igual ao projeto de vida do outro por isso você precisa traçar as suas estratégias e fazer o seu planejamento determine o grau de importância de cada ação no planejamento do seu projeto de vida liste quais são as suas necessidades separe as necessidades das prioridades e sinalize o que também deseja mas que pode deixar um pouco para mais tarde porque é superfluo lembre-se da música de legião urbana quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém jamais se sinta envergonhado pelo que você é aceite estar em um processo de evolução tudo é importante o problema não é quando tropeçamos e sim quando desistimos de nos levantar e ficamos reclamando perder é só para os fortes os fracos não suportam perdas e os covardes nem tentam apaixone-se pelo caminho e os resultados virão surpreendentemente é preciso antes de ter sucesso profissional construir uma vida emocionalmente equilibrada e feliz é possível enxergar profissionais infelizes de longe eles sempre estão à beira de um surto emocional tem cargo e dinheiro mas não são gentis tem conhecimento mas não tem sabedoria são donos da verdade mas a verdade não tem dono acreditam que sabem tudo mas não sabem nem dar um bom dia seus assuntos são só sobre o que comprou e sobre o que vai comprar pessoas formadas e soberbas não tem conhecimento tem apenas acúmulo de informações muitas pessoas sonham estudam fazem os planos mas não focam no projeto de vida passam a vida em trânsito como se ela fosse valer a pena só quando conseguissem ter algo financeiro precisamos ganhar dinheiro sim porém ele precisa vir como consequência não como prioridade a vida quer saber o que você quer dela mas no campo real no hoje no agora nada de novo chega em nossas vidas para nos ajudar a alcançarmos nossos projetos de vida se estivermos cheios de cacarecos físicos emocionais e mentais faça limpezas comece esvaziando limpando as gavetas arrumando a cama o quarto a casa o quintal o jardim o hábito de acumular papéis roupas sapatos vasilhas coisas que não usamos mais ensinam o nosso cérebro também acumular lixos emocionais como raiva pensamentos negativos energias densas limpando a casa logo o cérebro faz limpeza na mente também sinta o prazer de uma casa limpa um quintal florido árvores proporcionando sombras e compreenda que a organização vai abrindo espaço na mente para as coisas novas chegarem uma mente organizada nos ajuda no equilíbrio emocional e compreende a diferença entre querer e desejar querer é consciente desejar é inconsciente querer muitas vezes queremos queremos muito fazer algo mas não fazemos porque falta motivação empolgamos podemos até começar mas logo desistimos porque não era desejo do nosso coração já desejar quando desejamos algo dificilmente nós desistimos porque em geral ficamos entusiasmados não apenas empolgados é algo que vem de dentro para fora algo que nos faz transbordar de emoção então desejamos fazer por isso não desistimos o nosso consciente nós nós temos nós temos consciência de uma série de questões que sabemos que precisamos fazer mas não ficamos motivados porque em geral são questões relacionadas ao dia a dia ao que somos obrigados a fazer por responsabilidade do trabalho ou social é preciso trazer os desejos para o inconsciente assim certamente faremos tudo com mais prazer porque enquanto o consciente é racional e sabe o que tem que fazer o inconsciente age por impulso que muitas vezes não conseguimos explicar o inconsciente é automático faz automaticamente muitas vezes sem pensar para realizar os sonhos e alcançar o projeto de vida é preciso compreender também a diferença entre razão e emoção razão relacionada ao consciente emoção relacionado ao inconsciente assim alcançamos o equilíbrio conseguimos alcançar o equilíbrio nos organizando com o autoconhecimento você conhece você mesmo entende suas emoções está atento às quatro dimensões da natureza humana a emocional a espiritual a física e a intelectual você faz escolhas conscientes quem está no poder o consciente ou o inconsciente você sabe o que quer da vida tem ações claras e consciente em direção aos seus sonhos que é o seu projeto de vida e o seu planejamento costumamos deixar em segundo lugar o principal você sabe o que é principal para você você já definiu suas prioridades e o foco se fizermos um tanto de coisas ao mesmo tempo todas sairão mais ou menos e na matemática mais com menos dá menos resumindo a essência para o sucesso pessoal e profissional é compreender a diferença entre querer e desejar querer está relacionado ao consciente que está relacionado com a razão desejar está relacionado com o inconsciente que está relacionado com a emoção precisamos então equilibrar como com autoconhecimento com escolhas conscientes com projeto de vida com planejamento e foco e com quais estratégias com a energia positiva que permite que só assuntos positivos entram e saiam do seu coração isto é a gestão intrapessoal e com a rede de relações que respeita todas as suas diferenças e relaciona com quem não te diminui esta é a gestão interpessoal capítulo 4 a capacidade de viver no hoje resgatando ontem e preservando a história para o amanhã o tempo é uma ilusão a vida é uma sequência de agoras pois o tempo é relativo nós é que fazemos o nosso próprio tempo aprenda a viver um dia de cada vez com menos impulso e mais estratégia a paz vem da ciência que é paciência a paz é de fato uma ciência que é uma experiência que eu posso fazer hoje pensando para melhorar a minha vida e a minha vida na nossa sociedade quem não promove paz jamais terá paz viver é diferente de existir você consegue acordar e enxergar que o dia amanheceu lindo para você a luz do sol brilhando as árvores oportunizando sombras as flores colorindo o entorno os gatos cachorros cavalos pássaros as borboletas fazendo balabarismos para te agradar ou estas belezas você nem olha ou olha e nem vê jamais desperdice seu tempo precioso olhando para quem te impede de enxergar e de perceber os milagres que estão reservados para você algumas pessoas apenas existem sem contemplar as belezas do universo a vida é um milagre quer se proteger de qualquer mal do mundo e viver os milagres da vida permita que em seu coração transborde amor tempos estranhos estamos vivendo em que as pessoas ficam com medo de dizer que gostam umas das outras tempos estranhos são estes em que andamos na rua com medo de alguém que também pode estar com medo de nós o perigo do mundo não está na crescente criminalidade e sim na aceitação de seu crescimento vamos recusar essa história de que a violência já é comum porque não é vamos recusar essa história de que o mundo está cheio de gente ruim a ruindade não é maioria vamos construir uma história para ser dita no futuro vamos construir hoje a sociedade que tanto queremos quando estamos em um lugar pensando em outro lugar não estamos em nenhum dos dois lugares pessoas felizes são felizes em qualquer lugar está se sentindo meio perdido para desliga descansa e foca no agora o melhor não está por vir o melhor é aqui o melhor é agora viver o hoje com amor é que garantirá o amanhã de igual forma com amor o hoje é uma dádiva de Deus por isso a chamada de presente tudo bem que em muitos dias é melhor se interessar pelas flores pelas árvores do quintal montanhas do horizonte do que pelos assuntos do momento sinta gratidão por estes momentos também quem é grato pelo que tem diante dos olhos está bem mais pertinho de Deus esta essência de gratidão é que atrai oportunidade de dias melhores abundantes e prósperos somos a todo tempo torturados com palavras olhares incompreensões insensibilidade com nossas dores sejamos rebeldes façamos o contrário acolhemos o outro com amor sabedoria e compaixão a pessoa falou algo de você que não é verdade você deve pensar uma pena que ela não me conheça tão bem não conheça a minha história e ela está me julgando e não fique triste por isso tiramos o poder de quem vem nos baguar lidando o oposto quando acolhemos a força do ódio com ódio ele cresce é preciso quebrar o ciclo tenhamos somente amor como resposta para tudo não quer dizer que não vamos sofrer por causa do comportamento destas pessoas apenas vamos escolher não carregar o sofrimento o tempo todo quando ficamos repetindo repetindo as nossas frustrações nosso cérebro vai sofrendo novamente nossa mente não consegue diferenciar o que é realidade do que é lembrança ele vive tudo outra vez quando ficamos repetindo com a emoção gerada se for para falar sobre o assunto que dói que seja no consultório de um analista mas ficar como diz nossa cultura remoendo tristezas angústias decepções só nos deixará mais tristes angustiados e decepcionados o ontem já é passado se for para revisitá-lo que seja para solucionar perdoar ou buscar memórias positivas não negativas cada um de nós vem com uma missão alguns para tentar atrapalhar os outros cumprirem as suas os iluminados ajudam os outros a realizar os sonhos os frustrados a destruí-los alguns serão lembrados por ajudar outros jamais esquecidos por atrapalhar não existe o bem e o mal existe conhecimento e ignorância como diz o Buda tudo o que pensamos falamos e fazemos influencia no fluxo da vida de todos as interações são complicadas porque muitos sujeitos quanto menos sabem mais tem desejo de provar que sabem mais do que o outro só para tentar diminui-lo por outro lado aqueles que quanto mais sabem mais desejo tem de aprender e por isso a comunicação com quem gosta de ler é mais fácil e até mais agradável tudo o que sabemos por muito que seja é uma ilha enquanto a infinidade de conhecimento é o oceano imagina se cada um de nós decidisse conhecer tudo o que existe além do entorno dos nossos umbigos há um universo de belezas para vivermos basta observar pesquisar estudar conversar ler o mundo nada no universo está parado assim como cada átomo do nosso corpo está em movimento o tempo todo resta saber fazendo o que onde nossa mente está focando em que está colocando mais intensidade em pensamentos destrutivos do passado ou somente nos sonhos para o futuro sem planejar sem agir seja implicante mais implicante do que a sua mente quando ela insistir em se lembrar de algo um fato deprimente horrível triste ouça mil vezes uma música que te alegra leia um livro visite alguém que eleva seu astral faça algo que te deixa feliz só para mostrar para sua mente quem é que manda tudo bem é verdade não conseguimos viver sem o passado sem o ontem que talvez não foi muito bom e o passado é sim muito importante por isso seja estratégico decida focar nos momentos e pessoas admiráveis a sua volta quem na sua família merece admiração agradeça quem na sua rua merece respeito elogie quem na sua escola merece reconhecimento presentei quem na sua cidade merece destaque homenagei vamos valorizar todos que constroem a história que acontece em torno de nós sem cada um deles não teríamos histórias para contar quando valorizamos respeitamos e ajudamos o outro a ser feliz a energia dele interfere na nossa vamos focando em tudo que seja alegre e iluminado fuja de tudo e de todos que não te deixam confortável enquanto insistirmos em lugares e pessoas tentando entender e consertar relacionamentos complexos que nos fazem chorar o que nos deixará livres felizes e amados está nos procurando decida ser feliz hoje guarde do passado só lembranças boas assuma os rumos da sua vida decida quem entra quem fica e quem vai a mudança é uma porta que só pode ser aberta por dentro não fique esperando que alguém lhe faça feliz seja feliz e pessoas felizes aparecerão no seu caminho inspire pessoas quando ajudamos pessoas estamos ajudando a nós mesmos ser luz não é sobre brilhar e sim sobre iluminar caminhos em nossa convivência que sejamos capazes de despertar no outro o melhor dele não o pior somos iguaizinhos aos rádios temos frequência se sintonizarmos somente na frequência amor a vibração sempre será da mais alta qualidade imagine um mundo em que as pessoas não precisassem sentir medo umas das outras nós podemos criá-lo quanto mais pessoas pensarem sentirem vibrarem e agirem com amor mais chuvas de bênçãos receberemos juntos a abundância que existe no mundo demonstra que se formos amorosos nada faltará para ninguém a vida é uma roda gigante num dia estamos lá embaixo no outro subindo no outro lá em cima mas no outro descendo sempre em movimento abençoadas sejam as voltas que a vida dá não fique estagnado em cada instante mas aprecie cada momento da sua existência ele é único todos os caminhos são caminhos não existe direção padrão para a vida porque cada um sempre será seu melhor especialista em si mesmo para se orientar considerações a continuar este livro é só o começo não tem fim este assunto se renova todo dia afinal toda vez que olhamos para o mundo fazemos leituras diferentes cada um de nós constrói a própria história a partir da leitura que fazemos do mundo quais histórias estamos escrevendo o que estamos plantando para o amanhã só se colhe o que se planta diante da multiplicidade de informações que há no mundo sim podemos nos perder em nossa própria mente vez por outra é preciso esvaziar claramente às vezes o cache está cheio de dados desnecessários e faz com que a mente fique mais lenta deixe armazenado em sua mente somente pensamentos positivos Deus não nos daria tantos neurônios com tanta capacidade para não utilizarmos deixando-os apenas no automático ou você seja você mesmo ou então farão com que você seja eles muitas pessoas passam pela sua vida você permanecerá para sempre consigo mesmo seja excelente companhia para si mesmo nós viemos aqui para evoluir para interagir e crescer juntos quanto mais você resiste mais vai sofrer porque as lições vão se repetir até que a gente aprenda o mais importante nessa vida não é saber mas ter coragem de decidir a partir do que se sabe não manipule os outros e não se deixe manipular por ninguém cada dia é uma página do livro da sua vida da vida da sua família da vida da sua comunidade da sua cidade a construção de uma sociedade melhor se dá assim cada um de nós registrando momentos em nossa existência que tenhamos mais registros de alegrias portanto quando acordar pense o que posso fazer hoje para contribuir com a melhoria da sociedade que tanto desejamos cada dia é um dia bem sucedido porque ele existiu cada ação cada pensamento são ferramentas mentais utilize-as sem pressa com criatividade e sem competição a fé na realização dos sonhos é que abre caminhos para a concretização apaixone-se pela vida existe uma disciplina na paixão se estiver realmente apaixonado por algo você se movimenta e o universo lê aquilo que você mais intensifica na mente ofertando oportunidades para a sua realização não oprima seu riso seja natural não desista de ser quem você veio ser não oprima seu jeito de ser acredite na sua missão que ninguém lhe impeça de ser bom quando você consegue se entender e se alinhar com o ritmo do universo e não desta correria insana que virou o mundo tudo muda alinhar-se não é controlar não se iluda tentando controlar tudo a vida flui quando você entrega e confia que tudo tem um propósito e por isso tudo está certo sempre você já parou para pensar que tudo a nossa volta é um cenário não levaremos absolutamente nada daqui paradoxalmente toda a riqueza e abundância da natureza são para todos nós desfrute de toda a beleza do universo a sua volta sinta gratidão inclusive pelo ar que respira e se sentirá a pessoa mais rica desse mundo se não fizermos mal a ninguém já estaremos fazendo um grande bem para a sociedade estamos a quebrar o ciclo de maldade se estivermos nos esforçando e fazendo o nosso melhor todo dia sim estamos sendo excepcionalmente bons e construindo novas histórias positivas para as nossas vidas e para as vidas que estão por vir sejamos instrumentos de nossa própria evolução vamos ajudando uns aos outros afinal nosso cérebro aprende cada vez mais quando estamos ensinando aos outros o que conseguimos aprender agora imagine com um recurso chamado internet com a velocidade que o conhecimento pode alcançar todos nós usando as redes sociais para compartilhar só notícias boas somente elevando nossos amigos nossos professores escolas cidades estado país imagine todos nós mostrando ao mundo que nossa cidade tem potencial que as pessoas que moram aqui são boas o desenvolvimento de uma região se dá quando investidores acreditam no potencial das cidades e das pessoas se eles tiverem apenas conhecimento das partes ruins da cidade jamais virão investir portanto jamais ela vai melhorar quando temos algo realmente importante e verdadeiro para dizer dá para dizer de forma simples e em pouco espaço e tempo inspire pessoas ajude pessoas todos ganhamos quando nos apoiamos os resultados são sentidos instantaneamente se queremos um mundo melhor que sejamos melhores quando você começa a sentir seu travesseiro mais gostoso a sua casa mais aconchegante quando deseja arrumar seu quarto quando percebe que as pessoas não estão conseguindo mais te irritar e que seu riso está cada vez mais presente e mais alto pode ser um sinal de que você se encontrou e está encontrando seu caminho e assim compreendeu que a vida se renova a cada dia a cada minuto a cada respiração viver é surpreendente no universo tudo é muito simples fluido e fácil assim como as estações do ano que naturalmente passam de uma para outra e como a lua que aparece por fases quando está difícil a vida é porque ainda não nos alinhamos com a nossa própria essência e para descobrir a própria essência emocione-se com a vida para aprender o cérebro precisa se emocionar se uma borboleta faz com que seus olhos brilhem o saltitar de um cavalo te arranca risos se você aceita o carinho do gato do cachorro se de repente deseja deitar na grama cuidar de uma árvore admirar as nuvens entrar numa aula de canto instrumentos musicais deseja praticar esportes fazer um bem a alguém distribuir um bom dia e abraços passar horas lendo um livro certamente você está no caminho certíssimo por isso nos encontramos afinal os dispostos se atraem aqui nosso desejo foi compartilhar as leituras de mundo que conseguimos fazer lendo livros ouvindo músicas assistindo palestras estudando assistindo filmes e séries conversando com amigos passeando nas redes sociais observando o dia a dia das pessoas que passam pelo nosso caminho leiam o mundo e criem suas próprias formas de compartilhar e de repente não mais que de repente perceberá que muito aprenderá nós por exemplo surpreendentemente até poesia aprendemos compor para finalizar e se pelos caminhos em que andar amor não encontrar que eu tenha em meu coração amor suficiente para doar forte abraço MCA Editora ano 2019 título original Jovem que leu o mundo diagramação Gleison dos Santos Correia capa Muquito Designer Ilustrador Luiz Carlos Oliver Coordenação Geral Paulo Henrique Silva Autora Marli Andrade Tchau Tchau Tchau